34. Bom dia, terceiro ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Nós vamos continuar exercitando a divisão exata aquela divisão que não sobra nada, que não tem resto, né? O resto é zero. Divisão exata. Então eu peço que vocês façam primeiro a agenda com a tarefa de casa para a gente dar início à atividade de classe. A nossa tarefa de casa hoje será no caderno de atividades e vocês irão responder em casa as páginas 35 e 36. Hoje nós estamos finalizando o caderno de atividades de matemática. Já finalizamos o manual, não é isso? Semana passada concluímos as atividades do manual e hoje estamos concluindo as atividades de matemática no caderno de atividades. Eu peço que quem estiver com alguma tarefa sem fazer para atualizar, atualizem antes da data da entrega dos livros. Vocês vão receber a data para entregar os livros, então vocês precisam atualizar antes do dia de entregar. Então depois você olha o seu manual de matemática, olha o caderno de atividades de matemática, se tiver alguma página sem fazer, atualizem, tá certo? Antes da data de entrega. Vocês sabem que o livro vale nota. É 5 pontos para o livro e 5 pontos para a prova, para somar e dar igual a 10. Se seu livro não tiver todo o fruto, você não vai ter a nota máxima, que é 5, tá? Vai ser de acordo com o que você respondeu, tá bom? Então vamos começar agora a tarefa de classe. Caderno de atividades. Aqui é rapidinho, a gente só vai fazer a página 34 do caderno de atividades ou vai fazer mais? Oi, Tiago. Vai fazer só a página 34 ou vai fazer mais? Só a 34, viu, Tiago? Só a 34. Então pronto. Quando terminar a aula eu faço... É, podemos dizer, né? Deve ir de casa e eu vou fazer minhas coisas. Não está dando para ouvir não, Tiago. Você pode falar mais alto um pouquinho? Não. 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 Tchau. Vamos lá. Página 34, sétimo quesito. Página 34, sétimo quesito, diz assim. Marinha está gostando de aprender a dividir. Terceiro ano. Vamos lá. Marinha está gostando de aprender a dividir. Por isso, decidiu treinar o algoritmo da divisão, resolvendo as operações a seguir. Faça como ela. Para isso, primeiro, efetue as multiplicações. Nós temos aí quatro divisões. 44 dividido para 4, 39 dividido para 3, 24 dividido para 6, e 25 dividido para 5. Antes de começar a divisão, vocês vão fazer as multiplicações para poder ajudar. lembram que a gente tem que olhar na tabuada para poder responder a divisão? Então, primeiro, vocês vão responder as multiplicações por 4, 3, 6, e 5. Relembrando, para quem esqueceu, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 2. Então, 4 vezes 0, 3 vezes 0, 6 vezes 0, e 5 vezes 0, ok? Outra coisa, qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele e ele faz na 34. 4 vezes 1, 3 vezes 1, 6 vezes 1, e 5 vezes 1, 5. Agora, o restante da multiplicação você pode fazer no seu dedo, não é? Exemplo, 4 vezes 2, você vai com um tom de 4 em 4, não é isso? se 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, aí você continua, vamos parar no 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 vezes 2 é 8. Ok? Respondam primeiro essas multiplicações e aí depois a gente faz as divisões. eu vou dar um tempo quem já fez eu vou na banca olhar. Eu vou dar um tempo para vocês responderem aí as multiplicações de 4, 3, 6 e 5. o 3. 2, 2, 3, 2, 1. 3, Obrigada. Obrigada. Vai estar bem parecido na prova. Então, vocês precisam estudar de verdade. Tá? Quem ainda falta responder as multiplicações? Levanta a mão. As multiplicações? Já respondeu. As multiplicações. Tu já fez, Flávia, as multiplicações? As multiplicações? As multiplicações, você conseguiu fazer ou ainda está terminando? Quatro vezes dois. Você parou no topo. Cinco, seis, sete, oito. Quatro vezes dois é oito. Tiago? Conseguiu terminar as multiplicações? Você parou no oito. Coloque quatro dedinhos em sua mão. Conte agora. Não, parou no oito. Nove. Quatro vezes três é? Nove. Mas volta ao resultado. Não, aqui é uma revisão que você vai fazer. Coloca aqui. Vamos lá, gente. Vamos verificar primeiro as multiplicações. Se vocês acertaram. Quanto bom, Vitor? Não, Luiz. Pode mostrar a resposta nossa. Cada um tem que fazer a sua. Vamos lá. Vamos corrigir, viu? Só a multiplicação. Vamos lá. Vamos lá. Seis. 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 Tchau. 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 Respondidos com as multiplicações por três. Agora, as multiplicações por três. Três vezes anos. Três vezes um. Três vezes quatro. Três vezes três. Três vezes quatro. Dois. Multiplicações por seis agora. Seis vezes um. Três vezes um. Três vezes um. Três vezes dois. Três vezes dois. Três vezes um. Com licença, rapidinho. Três vezes um. Três vezes quatro. Três vezes quatro. Confiram se vocês acertaram. Três vezes um. Três vezes um. Vamos lá? Três vezes um. Três vezes um. Três vezes cinco. Três vezes um. 5 vezes 7. Se você acertar os publicações, agora vamos começar com o Espírito 1. E agora, estamos em bastante silêncio agora. Estou em bastante silêncio. Todo mundo prestando atenção. E se preocupa, pergunta, tá bom? Porque a hora de aprender é agora. No dia da avaliação, o teatro não vai poder ajudar, tá bom? Hoje eu posso ajudar. No dia da avaliação, se você tiver alguma coisa, se pergunta, tá bom? Vou explicar. Vamos lá. A primeira divisão é 44 dividindo para 4. Vocês lembram que isso aqui é o símbolo da vida. Quando você vê esse símbolo aqui, você sabe que é dividido. Então, olha, 44 dividindo para 4. 44 dividindo para 4. Como é que vai ser a minha resposta se você não fizer o caso? Para descobrir a resposta, tem que ir a mão cá. que vai ser a minha resposta. Então, eu vou relembrar o primeiro que vocês depois vão fazer a resposta de por 3, tá? ó, começo. 4 dividindo para 4. 4 dividindo para 4. dividindo para 4. 4 dividindo para 4. Aqui na tabuada de 4. que vai ser a minha resposta. 4 4. Atenção. 4 vezes 1. Vai dar igual a cada. Então, eu pego esse lugar de 1. Coloco o possível. Pego esse lugar de 4. Coloco aqui. embaixo. 4 4 e faço uma subtração. Eu tenho 4 e tiro 4. Só não. Só não. Por que não. Por que esse outro 4 que está aqui, ó? Ele não foi dividido ali. 10 e 4. 10 e 4. Muito bem, Vitor. Eu pego ele e coloco aqui embaixo, ó. Porque eu agora vou dividir esse 4. Tá bom? 4 dividindo para 4. 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 4 e 4 coloco aqui embaixo do outro 4, ó e faço 1,2 e 4 e 5 Eu tenho 4 e posso repetir esse 0 que está sozinho. Tá muito forte porque não está dividido, né? Eu já dividi esse 4 e também já dividia esse 4. Preste atenção, Vitor. 44. Terceiro ano, atenção. 44 dividido pra 4 é... Aqui se coloca 4. Isso tá bom. Certo? Bom, eu tenho que ter um carro. Eu não posso deixar minha atividade sem um carro. Como é que eu vou descobrir que a resposta é se eu não fizer um carro? Tá bom? Agora temos pra cada um em silêncio, na sua banca, tentar agora dividir 39 24 24 29 29 39 dividido o capuz. Começa primeiro com o número 3, tá? 3 pra dividir pra 3. Você vai ver qual é o número que vai dar 3. que vai dar 3. Podem começar. Eu vou passando na busca pra ir ao mundo. Ó. Tem que fazer, aprender. Vamos lá, eu tô aqui pra ensinar. Eu vou aí pra você. Eu vou aí, eu vou aí agora. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Obrigada. 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 Boa noite. 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 Boa noite.